Oiê! Trigésimo vídeo do Blog Abolonhesa aqui no canal do YouTube e a gente não tá festejando só isso não. É também o encerramento da série Bolo do Dia e a receita de hoje é francesa. Oui? Vamos de petit gâteau. Ulalá! Para fazer a massa são dois processos. Eu vou começar derretendo o chocolate em banho-maria. Para isso eu vou precisar de uma panela e um fundinho de água. Não é muita coisa não. É bem pouco mesmo. E por cima, sem contato com a água, aí entra a vasilha com o chocolate. Que eu vou mexendo para derreter mais depressa. Terminou? Pode ir direto para a batedeira. Aqui são quatro ovos inteiros e mais três gemas. Misture o açúcar. Uma xícara de chá. Pode misturar. Em seguida, coloque a manteiga. É um cablete. 200 gramas, não muito gelado. E em cubos, para incorporar mais rápido. Na sequência, uma xícara e meia de farinha de trigo peneirada, ok? E aí sim, pode colocar o chocolate. Lembrando que o chocolate é o chocolate meio amargo, 260 gramas de chocolate. Aí deixa bater até a massa ficar bem cremosa. Não demora muito não. Aí nesse momento, é hora de ligar o forno, que eu vou precisar de um forno bem quente para fazer o petit gâteau. Então, vamos pré-aquecer aqui. E forno pré-aquecendo, a gente vai colocar a massa nesses potinhos de porcelana, que os franceses chamam de ramecã. E aqui no Brasil, a gente já portuguesou e pede na loja um ramequim. Faz o mesmo efeito. A massa vai vir aqui dentro. Agora tem um detalhe. Não pode encher muito o potinho, não, tá? A gente... Esse bolinho não vai em fermento, mas ele cresce. E eu vou usar uma colher de sorvete, para que a medida seja bem exata. Os ramecãs precisam estar numa assadeira. E aí, é só levar para o forno por 13 minutos. E aí, gente, que é o pulo do gato aqui. Tem que tirar da forminha muito rapidamente. Por quê? Porque a porcelana permanece quente. E aí, o bolinho vai ficar aquele bolinho muito cozido. Vamos fazer com jeitinho. E olha que sequência deliciosa. O bolinho, sorvete de creme, morango e para caprichar, um pouquinho de hortelã. Posso falar a verdade? Essa é a sobremesa que faz o maior sucesso e é a mais aclamada aqui na minha casa. Também não é para menos, né? O calor desse bolinho de chocolate, o sorvete de creme, não tem como ficar ruim. E para melhorar, aí é o seguinte, a hora que a gente abre isso aqui e a calda de chocolate escorre, parece que o coração da gente vai parar. Então, gostou do vídeo? Tenho certeza que você gostou. Dá um like, se inscreve aqui no canal do Bolonhesa. A gente está encerrando a série Bolo do Dia. Na semana que vem tem novidade. Aliás, é só isso que tem aqui no nosso canal. Novidade. Faz o petit gâteau aí na sua casa, porque esse aqui tem dona. Aliás, tem donos, porque a equipe do Bolonhesa está doida para esse vídeo acabar. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.